Eu sou músico desde os 16 eu entrei na primeira banda como baixista né, daí depois eu fiz uma outra banda como vocalista e a partir de então embarquei na música. De dia eu trabalho no mercado e de tarde, de noite eu faço música de rua. Eu venho mais pra fazer a música de rua mesmo, no calçadão. Eu acho que aqui é um lugar que passa bastante gente e a rua é muito legal tocar na rua por causa disso, porque todo tipo de pessoa que passa é um público bem livre né. Uma época que eu tava desempregado tocava por necessidade mesmo. E hoje em dia eu toco mais por hobby. O motivo errado não te leva a lugar nenhum. Você colhe o que você planta e isso vai ser sempre assim. Encontre sua própria mudança porque isso só depende de ti. Acha o equilíbrio entre o céu e o chão. Traz-te objetivos, mas com os pés no chão. Sogar é produtivo, mas sem ilusão. Faça com a fé e use o coração.